Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma calda de especiarias. Eu vou colocar aqui na minha leiteirinha 100 gramas de açúcar refinado e 250 ml de água. Essa calda eu posso colocar canela em pau, um pedacinho assim de canela, com os 5 cravos. Terei minha calda de especiaria com canela e cravo. Como eu vou usar essa calda num red velvet, eu não quero um sabor muito acentuado. Eu vou colocar anise estrelado. Anise estrelado é tipo uma florzinha. A gente quebra assim. Pra essa quantidade de calda, eu vou usar só esse pedacinho aqui. Eu vou deixar ferver por 5 a 7 minutos. Por esse tempo. Então eu misturo antes de ir ao fogo, porque se eu mexer no fogo vai açucarar. Vou deixar ferver e depois eu vou tapar. Como vocês podem ver, ainda tem açúcar no fundo, mas quando ferver, esse açúcar vai dissolver. Começou a ferver, começou a ferver, eu tenho que contar os 5 ou 7 minutos. Eu deixo geralmente 5 minutos, porque o tempo que ela vai esfriar, vai pegando mais sabor. E eu faço, ó, todas as minhas caldas eu faço no fogo baixo. E se você deixar no fogo alto, vai evaporar, vai secar muito, vai reduzir muito a sua calda. Então, gente, já ferveu os 5 minutinhos e agora eu vou apagar meu fogo. Então, gente, a calda já deu uma esfriada, tá morna. E eu guardo nesses potinhos de ketchup, magnésio, que vende em qualquer loja de R$1,99. Eu posso tirar também a mídia dali, logo, pra não ficar entupindo. Tampo direitinho, guardo na geladeira, até o dia que eu for usar. Toda vez que eu faço o bolo, eu faço calda. Eu não gosto de congelar a calda, que eu acho que é uma coisa tão rápida de se fazer, não há necessidade de congelar. E a validade que eu estipulei pras minhas caldas são de 7 dias. Então, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e siga minhas redes sociais. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.